O empresário Ayke Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil, admitiu que está com dívidas de mais de um bilhão de reais. E confessou que vai ser duro voltar à vida de classe média. Ayke Batista, que virou réu em ação penal sob a acusação de ter causado prejuízo a investidores, se queixou de que estão levando todo o seu patrimônio, que vem utilizando recursos próprios para pagar as dívidas. A justiça ordenou o bloqueio de bens do empresário avaliados em 117 milhões de reais, mas esse valor ainda pode aumentar. Perguntado sobre seu futuro, ele admitiu que vai ser um baque imenso voltar a ser classe média. Enquanto Ayke Batista sai da lista dos mais ricos, a consultoria internacional WealthX revela que o Brasil tem 61 bilionários, que fazem parte do ranking mundial. E São Paulo é a sexta cidade com mais bilionários no mundo. 36 pessoas com residência na cidade têm fortunas acima de um bilhão de dólares. Pobre Ayke, né? Mas olha, vale lembrar que qualquer pessoa que tem dívidas de mais de um bilhão de reais está melhor do que a maioria dos brasileiros. Será que a gente manda uma pizza para ele? A gente pode fazer um tutorial para ele, como sobreviver à classe média. À classe média, é verdade, boa ideia. A gente pode fazer um vídeo para ele, como sobreviver à classe média 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 Tchau.